Meus amigos, Feliz Natal para vocês com a nossa querida Patrícia! Alô! 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 No livro de pintura que você me deixou Aí o que é se o parado te amou Alô! Alô! Com o bicho pra dançar, mas quem roube com você? Chiclete, Coca-Cola, uma boa tinta Oh, oh, oh Alô! 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 Corre o disco na vitrola Bande no anastros, ó cupido Só o carinho depois ficar contigo Mas quem alguém esquina do sofá Minha cabeça dá mil voltas Fica sem eu não deixe escondi-te Alô! 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 Mas tem alguém espionando no sofá Minha cabeça dá mil voltas Fico sonhando neste início sobre ti Logo no tempo eu vou passar o meu contigo Eu que fecho os olhos para o tempo não passar Eu sou você, com você Na festa do amor a gente pode sonhar Com você, com você Na festa do amor a gente pode sonhar Com você, com você Na festa do amor a gente pode sonhar Com você, com você Na festa do amor a gente pode sonhar Alô, Patrícia É Patrícia A festa do amor a gente pode sonhar A festa do amor a gente pode sonhar